A principal contratação do Vasco para a temporada 2017 chegou prometendo agitar o futebol carioca. Igual eu estou agitando aqui o estúdio com o meu diretor. Luiz Fabiano desembarcou hoje no Rio, nos braços da torcida vascaína. Cerca de 1.500 torcedores foram para o aeroporto Santos Dumont receber o novo atacante. Em seguida ele foi para São Januário, foi apresentado pelo presidente, o grande Eurico Miranda, que deu ao centroavante a camisa 9 e disse que ele será o carrasco do Flamengo. Na primeira entrevista o Fabuloso já começou a aquecer ali a situação, falou que ainda não está na forma ideal. Negou que estará em campo no próximo final de semana, quando o Cruz Maltina enfrenta o rubro negro pela semifinal da Taça Guanabara. E sobre a rivalidade ele descartou uma rixa em particular com o peruano Paulo Guerreiro, mas ele brincou com o atacante flamenguista falando assim, vamos deixar bem claro que é Vasco contra Flamengo, não Luiz Fabiano contra Guerreiro. São idades diferentes, números de gols diferentes, tenho muito mais que ele por sinal. Já deu a alfinetadinha, né? E agora à tarde o Fabuloso participou do primeiro treino com os novos companheiros, balançou as redes duas vezes na atividade. Vai, acho que vai dar certo esse casamento aí. Luiz Fabiano está em declínio, né? Está terminando a carreira. Na China foi um sucesso, também era a terceira divisão, um monte de chinesinho, né? Não, sei lá, né? De repente acho que até eu brilho. Não, um monte não, milhões, né? Milhões de chinesinhos, você está atrás dele. Milhões de chinesinhos. Lá na China nada é centenas, milhares, é bilhões. Não, é bilhões. É bilhões, a população chega a bilhões, mas tudo que acontece lá é milhões, né? Então lá o site menos visto tem 11 milhões de entradas. Ô Chicão, vai dar certo? Você acha que ele vai dar certo? Eu acho que vai, eu acho que vai. Eu acho que sim. Foi uma boa jogada. Foi uma jogada assim, mais, vamos dizer assim, mais emocional do que técnica, né? Porque como disse o Celci, ele tem razão. O Luiz Fabiano hoje está em declínio, já está com uma idade avançada, não é mais o mesmo Luiz Fabiano. Mas o Luiz Fabiano, ele é técnico. Ele é um homem gol, ele sabe fazer gol. E o Vasco hoje, meu Deus do céu, cara. Olha, eu tenho assistido os jogos do Vasco, eu tenho vontade e algumas vezes de... Não fala nada. É melhor falar. Segue, Michel.